Chegamos no sábado e assim vamos concluir a décima segunda semana do tempo comum. O evangelho de hoje continua descrevendo as atividades de Jesus para mostrar como ele praticava a lei de Deus, proclamada no monte das bem-aventuranças. Depois da cura do leproso no evangelho de ontem, como a gente meditava, ao analisar um pouco os textos dos evangelhos, convém sempre prestar atenção aos pequenos detalhes. Vamos lá. Então o ceturião é um pagão, um estrangeiro. Ele não pede nada, apenas informa a Jesus que seu empregado está doente e sofrendo terrivelmente. Por detrás desta atitude do povo, para com Jesus está a convicção de que não era necessário pedir coisas a Jesus. Foi o suficiente para lhe contar o problema. E Jesus faria o resto. A atitude de confiança sem limite, de fato, a reação de Jesus é imediata. Eu irei curá-lo. O ceturião não esperava um gesto tão imediato e tão generoso assim de Jesus. Ele não esperava que Jesus decidisse ir à sua casa. E da sua experiência de chefe, ele tira um exemplo para expressar a fé e a confiança que tinha Jesus. Ele vai dizer, Senhor, eu não sou digno que entre sobre o meu teto, sobre a minha casa. Apenas uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Porque eu também sou subordinado, tenho saudado sobre o meu comando. Diga um vai, ele vai, outro vem, ele vem. Faz isso, ele faz. Essa reação de um estrangeiro diante de Jesus revela como era a opinião do povo sobre Jesus. Jesus era alguém que eles podiam confiar e não rejeitaria ninguém que se voltasse para ele ou revelasse seus problemas. Esta atitude de confiança sem limites. O oficial ficou surpreso com a reação de Jesus. Jesus ficou surpreso com a reação do oficial. E o próprio Jesus vai dizer, eu garanto que em Israel nunca encontrei ninguém com tanta fé. A mensagem de Jesus, a nova lei de Deus, proclamada no cume do monte das bem-aventuranças, é uma resposta aos desejos mais profundos do coração humano. Pagãos sinceros e onércios com o centurião. E tantos outros que vieram do oriente e do ocidente percebem em Jesus uma resposta para suas preocupações e o acolhem. Ele traz palavras de vida eterna. E nós confiamos na sua palavra. A mensagem de Jesus não é, antes de tudo, uma doutrina ou uma moral, nem um rito ou um conjunto de normas, mas uma profunda experiência de Deus que responde o que o coração humano deseja. Se hoje muitos se distanciam da igreja ou se dirigem para outras religiões, a culpa nem sempre é deles, mas pode ser nossa, que não sabemos viver e difundir a mensagem de Jesus. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Tá, um bom final de semana para você.